Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é o guia de platina do jogo Mirror Floor. É uma platina de dificuldade 2, que pode levar uma hora ou mais e custa R$ 5,50, mas eu paguei R$ 0,55. Prepare-se para passar muita raiva, eu quase joguei o controle na parede até conseguir essa platina aqui e tem horas que não parece uma garapa. O jogo é um bonequinho que anda em plataformas espelhadas, quando se aperta o botão ele pula e ao segurar o botão ele corre. Quando você coleta uma moeda, o boneco inverte o lado que ele está, a hora ficando de cabeça para cima, a hora ficando de cabeça para baixo. E isso faz toda a diferença, porque ao pegar ou não uma moeda, você pode não ser capaz de alcançar a próxima plataforma e aí você morre. Isso é extremamente frustrante e se prepara porque você vai morrer muito, eu espero, porque você tem que passar a mesma raiva que eu. Para os troféus nós precisamos pegar 10, 25 e 50 moedas, correr por 250 e 500 metros em uma única vida, sobreviver 15, 30 e 60 segundos e conseguir as pontuações de 50, 150 e 300 pontos. O grande problema aqui é sobreviver por um minuto, sério, para mim foi muito difícil. Se você não acredita, tenta você mesmo, se você realmente conseguir platinar isso aqui em 5 minutos, não, comenta aí, tá? Porque você é um deus, tá? É uma garapa estressante, de nada. Muito obrigada, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E aí